Isso não existia. Não existia mesmo, mano. Eu tinha uns meses pra cá, entendeu? Então era muito... Era muito complicado. É isso, a gente ia nos lugares, às vezes, e conhecia. Por exemplo, eu fui conhecer The King of Fight, mano. O primeiro que eu conheci foi em 97. E foi no bar. Não foi no Playstation nem nada disso, entendeu? Você frequentava fliperama assim, Radão? Ah, cara, depois que eu conheci, eu... Eu frequentava. Não frequentava o fliperama em si. Eu frequentava o bar. Entendeu? Ó o Bolognese, ó. O Bolognese é um cliente da casa. Eu nunca encontrei com ele lá, mano. Nunca tive a sorte de... O Bolognese é o fã aí, ó. É mesmo? Nunca tive a sorte de ter ele lá. Só sei que ele é um rapinha das lives do tiozão. Ele é. Esse daí pega as coisas. Sei que pensa que ele é bobo, viu? De bobo ele não tem nada. Não tem nada. É ligeiríssimo. É isso aí. Mas assim, o que que acontece? Os fliper, mano... Eu conheci bar. Porque bem ou mal... Eu não sei como é que é hoje. Mas, mano, criança frequentava bar também. Ah, opa. Criança ia no bar pra comprar cerveja pro pai. Comprar cigarro pro pai. Eu não sei como é que é hoje, mano. Não sei se... Eu não sei nem se pode. Mas eu comprava cigarro pro meu pai. Acho que essa... Essa necessidade foi suprida pela padaria, eu acho. Acho que não tem mais boteco assim hoje em dia. Não, deve ter. Tem sim. Certeza tem. Em algum lugar tem. Agora, se tem um fliper, eu já não sei. Mas o boteco com a sinuca tem. É, é. Deve ter, deve ter. Mas eu acho que é muito mais comum agora você, sei lá, esse de cigarro, assim, você pegar em padaria. É. É mais... Mas eu não sei se a criança pode comprar ainda. É. Eu não tenho ideia. Não tenho ideia. Mas se eu sei que na minha época a gente... É lógico. Mano, eu sabia todos os maços. Cerveja, cigarro. Malboro, derbe amarelo, derbe azul. É. Esses eram da época. Oscar. 50 centavos. Oscar. Oscarzinho. Aquele ali era pra acabar com o pulmão mesmo. Que vinha do Paraguai, aquela desgraça. Sim. Meu pai teve uma época que fumou Oscar. Quase morreu, mano. Nossa, você é louco. Bagulho vinha como? Não tinha jeito, né? Porque essa invasão do cigarro do Paraguai foi uma... Assim, pra quem... Eu acho que pra quem era viciado, aquilo era um negócio maravilhoso. Mas esse lance do cigarro do Paraguai ainda existe, né? Ainda existe. É contrabando, mano. Será que ele tá forte? Do jeito que era antes? Mano, aqui, não. Mas com certeza em algumas regiões do Brasil tem. É, o Brasil é muito grande. O Brasil é muito grande. O Brasil é muito grande. Não tem como fugir disso. Eu fui pra Bahia, cara. E a realidade realmente é outra. É que a gente tá mal acostumado com a realidade dos grandes polos, assim, do Brasil, assim, né? Tipo São Paulo, Rio e tal. Você tá acostumado com um tipo de realidade. Mas ela não é a realidade do Brasil. Não é a realidade do Brasil. Assim, a gente aqui é privilegiado nesse sentido. Porque tem região do Brasil que não chegou à internet ainda. Sim, sim. E aí? Eu e Gilão, nós vamos pra Bahia, ficamos mais de três horas sem sinal de celular. Não é sinal de internet, não. Sinal de celular. Não tinha sinal de celular. Simplesmente, celular pros carros não existia. Assim, é um negócio que é surreal. É surreal. É, o Gilão tá falando aqui, ó. Umas cinco horas. Foi muitas horas nós ficamos sem sinal. Não é sinal de internet, não. Sem sinal do tipo assim, mano, se quebrar o carro aqui, fodeu, velho. É só sinal de fumaça. Isso é, isso é, isso é, é pânico, né, mano? É, porque você... Quando eu fui pra Manaus, quando eu fui pra Manaus, é, eu fiquei assim, não na região de Manaus, é porque eu aceitei um rolê de ir pra um hotel na, na mata. Na mata, é tipo, era uma hora, é, um vídeo, tem até um vídeo. Era uma hora e meia de Manaus, de, de barco. É um hotel, tipo, na, mano, na, 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 na floresta amazônica, tá ligado? Eu aceitei o rolê porque eu acho... Qual vai ser a oportunidade que eu vou ter de ir de novo nessa foto? É, exato, exato. Eu não vou sair da minha casa nem fodendo pra ir. Muito menos pagar. Eu tô lá, o cara ofereceu, o cara deu evento, falei, vambora. Fui. E ainda, teoricamente, num cenário controlado. É, num cenário controlado. Aí, nesse trajeto, não tem sinal de celular nem nada. Cheguei lá, não tinha energia, porque o único poste, a única linha de energia que vinha, teve uma chuva antes e caiu e deu energia. Acabou. Tchau, obrigado. Sem internet lá, sem nada. Eu tomei um susto, porque aí, depois a gente pegou uma canoa e foi pra mais longe ainda. No Rio Negro. No meio do Rio Negro. Sinal da Tim. Parabéns pra Tim, mano. Ô, louco. Nossa. No meio, eu peguei o celular. Caralho, eu tô com 4G aqui, cuzão. Olha isso. Eu fiquei assim, que que é isso, mano? Eu olhava pro lado, olhava pro outro, só tinha mato. Eu fiquei assim, que que é isso? É, pois é, quem que é o barão do café que tá morrendo? Quem é o barão do café, mano, que tá ali? E pelo incrível que pareça, um monte de ruína de casa, de barão de café. Olha lá, tá vendo? Doideira, né? Pô. Então, mano, a gente não... Não é esse o vídeo dos gringos lá que choraram e tudo ali? Não foi esse aí? Ah, não sei. É, foi dos gringos, dos gringos. Isso, dos italianos. Os marcos, você dando risada. E eu dando risada pra caraca, poderam morrer. Doideira, mano. A gente não conhece o Brasil que tem, velho. Por isso que eu falo, a gente aqui tá privilegiado às outras culturas, à tecnologia, isso e aquilo. Mas o Brasil, o Brasil mesmo, não tá aqui, não. O Brasil não tá no sul. Assim, no sul tem muita cultura. Beleza, tem muito Brasil ali. Mas sudoeste, na minha opinião, não tem Brasil nenhum. Não é um Brasil que a gente sabe que existe, entendeu? É, é até uma inverdade chamar isso que a gente tem aqui em São Paulo e aqui no sudeste. Tá na região sul também de realidade brasileira. Porque, na verdade, a gente é outra coisa que a gente tem aqui, né? É, é outra parada que a gente tem aqui. É, é outra coisa. A gente foi lá na Bahia, por exemplo, os caras disponibilizaram a internet deles do evento pra eu poder fazer live. E era o melhor que eles podiam oferecer pra mim. Tipo assim, era o melhor. Os caras me ofereceram o top. Cara, eu olhei e falei assim, mano, não dá pra fazer live com essa internet. Isso na Bahia. E a Bahia é grande. A Bahia é muito desenvolvida. Eu tava em Luiz Eduardo Magalhães, uma cidade que é uma cidade próspera ali, que é uma Bahia, que é tipo São Paulo, assim, tá ligado? Tipo, a gente foi dar um rolezinho no centro ali, no centro tinha umas três ou quatro assistências da Apple, no centrinho ali de Luiz Eduardo Magalhães. O iPhone tem. E tinha uns caras com grana lá. Mas isso que é loucura, né, cara? Porque a tecnologia, ela chega. Sim. A gente só não sabe como. Por exemplo, mano, tem um monte de índio que anda de iPhone. Pois é. Tem um monte de índio que anda de iPhone. Eu não falo de sério. O chat pode até se assustar. Mas tem um monte de índio, mano, que... Ó, o negócio dos índios é iPhone, brother. É iPhone e Hilux. É Hilux. E tem desconto na hora de comprar Hilux, porque é indígena. É índio, porra. Eles têm vários incentivos. Mas, mano, é isso aí. É o Brasil, velho. Ó, o Geraldo tá falando da cidade mais evoluída da Bahia de longe. E era mesmo. Tanto assim que eram uns bagulhos malucos que a gente via. A gente via, por exemplo, a gente foi... A gente foi num restaurante lá japonês. Meu, da hora. Top pra caramba. Todas as mesas tinha um tablet, um iPad nas mesas pra você fazer pedido e tudo, não sei o quê. Meu, você saía do restaurante. O restaurante parecia que ele tava num lugar, assim, que era um deserto, assim. Não tinha nada. Só tinha mato, não sei o quê. Porque do lado tinha um pequeno condomínio ali, que era mais ou menos o que provavelmente rodava aquele restaurante ali. E, cara, um matão, assim. Um matão que você não terminava de ver, assim. Você olhava e falava, cara, como pode um negócio disso, cara? É muito louco, por exemplo. Na cidade da família do meu pai, dos meus pais. Se chama Varjota. Fica uns 5 horas de Fortaleza. Mas, assim... Pra cima? 5 horas pra cima ainda? Mais pra cima ou não? Cara, é pro lado, assim. Indo pro Maranhão, tá ligado? Ah, indo pro Maranhão, cara. Aí, mas pelo incrível que pareça lá, é bem desenvolvido pra caramba. Lá tem internet boa. Por quê? Porque o que que acontece? Ah, tem as internets que a gente usa? Não. Mas tem provedor de internet lá. Ou seja, um empresário chegou, viu a necessidade e vral. E a internet lá é boa pra caraca. Eu lembro do meu pai usando lá, pô. E é boa. Mas até chegar lá, meu amigo... É, tem que ter alguém que... Alguém, vamos dizer, de representatividade na cidade ou na região que estimula trazer esse tipo de coisa, né? Senão, fica meio que complicado, assim, de chegar. Doideira, doideira. E aí, vamos lá.